Chegou, é o Sara de lá, é o Sara de cá Minha mocidade chegou, chegou, chegou De parte Miguel a bandeira A caravana já lembra Que é porta a nossa aldeia lá O meu pé do rio A praxe é a humanidade É capaz que a noite é tira A caravana já lembra Minha mocidade chegou, chegou De parte Miguel a bandeira Vem pro Marroco, meu bem Vem minha vida, me vem Forra a nossa aldeia Minha mocidade chegou, chegou De parte Miguel a bandeira É o que chega atrás Vem pro Marroco, meu bem Vem minha vida, me vem Forra a nossa aldeia